A Venezuela vive um bloqueio imposto pelos Estados Unidos e agora a administração de Donald Trump voltou a ameaçar o governo de Nicolás Maduro. A repórter do Brasil de Fato, Michelle de Melo, conta mais detalhes. Nas últimas semanas, o governo dos Estados Unidos tem lançado uma série de acusações e ameaças contra o governo venezuelano. Primeiro, o secretário de Estado Mike Pompeo anunciou uma proposta de governo de transição para a Venezuela sem o presidente Nicolás Maduro e sem o deputado Juan Guaidó. O chamado marco democrático é um documento com 14 medidas que inclui o seguinte. A destituição da Assembleia Nacional Constituinte, um órgão plenipotenciário que foi criado através de um plebiscito popular em 2017 e teve mais de 7 milhões de votos. O documento também prevê a criação de um Conselho de Estado conformado pelos maiores partidos da oposição e que seria assessorado pelas Forças Armadas e deveria convocar novas eleições legislativas e presidenciais até o final do ano. Conforme cada um desses 14 pontos fossem sendo cumpridos, a Casa Branca promete que iria levantando progressivamente as sanções unilaterais impostas contra a Venezuela desde 2015. Os governos de Cuba, Rússia e China, além do Fora de São Paulo, condenaram as ações do executivo estadunidense como medidas ingerencistas, porque além de querer decidir o futuro de outro país, a Casa Branca ainda estabelece condições. Em seguida, o presidente Donald Trump também anunciou um operativo militar antidrogas no Caribe, enviando navios para cercar a fronteira marítima venezuelana, alegando que o país seria uma ameaça particular por sua suposta atividade narcotraficante. No entanto, o ex-diretor da Comissão da ONU de Controle de Drogas e Prevenção de Delitos assegurou que a Venezuela nunca foi uma rota primária do narcotráfico. Também, segundo dados do próprio Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, a DEA, o maior fluxo marítimo de envio de cocaína da América do Sul para os Estados Unidos vem justamente do lado ocidental do Mar do Caribe e do Oceano Pacífico, ou seja, da costa da Colômbia e do Equador. Por isso, o vice-presidente da Economia da Venezuela reiterou que essa proposta de operativo antidrogas nada mais é do que um bloqueio naval contra o país e, inclusive, afirmou que um carregamento de químicos para o refino de petróleo estavam embargados pelas frotas navais estadunidenses. Em resposta, o Ministério de Relações Exteriores publicou um comunicado no qual classificou a postura da administração Trump de miserável e afirmou que as acusações não passavam de uma tentativa de desviar a atenção da sociedade estadunidense e do mundo para a crise humanitária que vive nos Estados Unidos em meio à pandemia da covid-19. Vale lembrar que os Estados Unidos concentram um quarto dos casos de coronavírus do mundo, com mais de 432 mil infectados e cerca de 15 mil mortos. Além de acumular uma cifra de 6 milhões e 600 mil desempregados por conta da pandemia. O caso é tamanho que em cidades como Nova York, que é o epicentro da pandemia, os corpos estão sendo empilhados em caminhões frigoríficos por falta de serviço sanitário. Diante desse cenário, o presidente Nicolás Maduro enviou uma carta tentando explicar a situação e pedindo apoio ao povo estadunidense nessa campanha contra o bloqueio econômico. No texto, Maduro assegura que Trump busca uma guerra sem fim contra a Venezuela e que a prioridade do mundo hoje deveria ser combater o novo coronavírus. Também afirma que a crise sanitária dos Estados Unidos se agrava simplesmente porque o governo Trump não está disposto a transformar o sistema de saúde do país, que é privado, para outro que priorize o cuidado pleno da sua população e não o lucro das companhias de seguro privado e da indústria farmacêutica. Internacionalmente, Trump também desabasteceu o mercado dos EPIs, esses equipamentos de segurança que são usados no combate à covid-19. Além disso, anunciou a suspensão do apoio financeiro dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde, por considerar que o organismo favorece a China nas suas orientações e pronunciamentos. No ano eleitoral, além de enfrentar uma das maiores crises econômicas e sanitárias da história, Trump parece decidir entrar em guerra com o mundo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.